No frio, foi a fé que aqueceu o coração de quem veio determinado a seguir nesta jornada até o final. Ah, é alcançar a graça que a gente tanto precisa. É um modo de agradecer a Deus e a antecessora dela, né, que é ela chegar a ele e ajudar a nós. Então, pra nós, nossa, é um prazer, é louvar a Deus por estar aqui. 11 anos de uma tradição de fé que leva milhares de pessoas às ruas de Mococa. Depois de dois anos sem a tradicional caminhada em louvor a Santa Rita de Cássia, mais uma vez, a cidade volta a ganhar as ruas com uma oração e emoção. Esta é a 11ª edição da Romaria, que começou com um sinal de gratidão e ano após ano leva cada vez mais devotos de Santa Rita de Cássia às ruas. Era um amor católico por Santa Rita. E é isso aí, por isso a intercessão dela é a Santa Rita. A gente fala que Santa Rita, ela amou a vida inteira, o amor enorme por Jesus Cristo, né. Então, aqui nós estamos aqui, por intercessão de Santa Rita, a santa das causas impossíveis, levar esse amor que ela teve por Jesus para as pessoas. A palavra aqui é evangelizar, é levar dentro do coração das pessoas que o principal é o amor. A concentração aconteceu na paróquia de Santa Terezinha. Aos poucos, milhares de católicos se reuniram na praça, cada um carregando uma motivação especial para fazer parte deste dia. Primeiro, para mim, é uma honra muito grande estar em Mococa, onde eu passei boa parte da minha infância aqui. Sou um filho adotivo de Mococa, então, para mim, é um prazer muito grande. Depois de ter saído, ter vencido na vida, voltar a Mococa numa condição já formada e poder proporcionar isso à população de Mococa. Muita gratidão. Passos que representam uma união de propósitos abençoados em cada uma das dez paróquias que serão destino de um povo movido pela fé. Boa noite, povo de Deus, sejam todos bem-vindos à nossa matriz de Santa Luzia, onde queremos pedir a Santa Luzia que interceda por vocês nesta caminhada, onde seja para nós uma experiência de fé e amor. É, porque eu sempre quis participar, mas não tive oportunidade. E hoje eu estou aproveitando, acompanhando ela e para receber a graça que ela também está esperando há bastante tempo. Os homens... É isso. A procissão que percorre 18 quilômetros pela madrugada fora foi aberta por uma missa em louvor à Santa das Causas Impossíveis, celebrada na avenida Próximo à Praça da Cidadania. Aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É minha primeira vez na caminhada de fé de Santa Rita, estou muito feliz, muito ansioso e sei que vai ser um momento especial da graça de Deus. E me fala uma coisa, padre, ver tanta gente assim reunida, mesmo com o frio, mesmo com todos os desafios, faz o que no seu coração? Faz a gente acreditar que a fé ainda tem espaço no coração das pessoas, porque pela fé nós não paramos no frio, na fé nós não paramos nas dificuldades, nem nas provações, nem na dor, nem no sofrimento, nem na morte, nada nos segura, porque pela fé nós superamos todas essas realidades e vencemos todos os obstáculos. Cortando os céus, o brilho anunciava. Mais um ano para agradecer. Eu confio muito, eu tenho muita fé nela que ela vai realizar um pedido que eu estou pedindo por ela, do meu neto, que vai arrumar um bom serviço e vai firmar, vai dar muito orgulho para a gente, tenho fé e tenho certeza, esperando. E foi assim que mais uma vez a caminhada em louvor à Santa Rita de Cássia fez história. Sem dúvida, é muito bonito até a fé e a gente entende que nós temos que estar em todo e qualquer evento, principalmente nesse, que é um ato religioso de fé e a gente tem que sempre estar à disposição para servir a toda a população das mais diferentes vertentes e isso é muito importante, o respeito, porque Deus é um só, Cristo é um só e a fé das pessoas é mais pura e bonita e nós precisamos sempre respeitá-la.